Olá, bom dia. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o arquiteto e ativista de direitos humanos argentino Adolfo Pérez Esquivel, prêmio Nobel da Paz em 1980. O encontro está marcado para as 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Depois, às 11h30, Dilma Rousseff recebe Alberto Ercílio Broc, presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E a partir de meio dia e 15, a presidenta Dilma tem agenda com o deputado federal, Jean Wyllys. E na manhã de hoje, também o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, e o presidente do Inmetro, Luiz Fernando Panelli, lançam aqui em Brasília o oitavo ciclo do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Uma das novidades nessa fase é que os automóveis vão passar a ter um selo para classificar o nível de emissão de gases poluentes por meio de letras, como já ocorre com a avaliação sobre o consumo e a eficiência dos veículos. João Pedro Neto, direto do Planalto. Tchau. 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 Tchau.